Seresta da Clecinha Rapaz, esse tom de voz Quem cê pensar que é Primeiro passo pra ser homem Aprendi a tratar direito uma mulher É que eu não aceito, coloca o dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir, sapo calada Vacilou, me perdeu, quer voltar, mas é tarde Vai embora da minha vida, o que é que eu chame? Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Que era pra você ter valorizado É que eu não aceito, coloca o dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir, sapo calada Vacilou, me perdeu, quer voltar, mas é tarde Vai embora da minha vida, o que é que eu chame? Um taxi Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando o que era pra você Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando o que era pra você Ter valorizado Outro Outro